Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar. É chorar na certeza que vai sorrir. É encarar desafios na certeza que vai vencer. É sentir-se gigante mesmo antes de crescer. Celebrar a vida é muito mais que um momento. É cada segundo, cada dia e em todo o tempo. É o início de uma linda e longa história, cujo autor divino é um grande escritor. E na vida é quem escreve a nossa glória. É o início de uma linda e longa história. Celebrar a vida é superar tudo aquilo que nos deixou para baixo. E valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, experiências e conquistas. Significando e dando significado à vida e às pessoas que fazem parte dela. Esteja onde estiver, próximo ou distante. Com muito tempo ou apenas com muito estante. É celebrarmos juntos os 15 anos da carne. Um momento tão esperado e tão emocionante. 15 anos não são 15 dias. 15 anos não são 15 meses. 15 anos é uma etapa muito importante na vida do ser humano. É onde ele aprende a andar, correr, brincar, ler, escrever e falar. Fazer amigos. É onde o ser humano constrói o seu caráter. Constrói a sua personalidade. A contados 15 anos, a mim é um choro. Um sopro de vida. Anunciava a chegada de uma linda menina chamada Karen. A família se encheu de alegria e juntos agradeceram a Deus pela sua chegada. Que completou de felicidade este lar. Hoje, com uma deusa infância e um sorriso à sua mocidade, ao amor uma esperança e aos brinquedos uma saudade. A Karen agradece todo o cuidado, todo o carinho e empenho de todos vocês. E seu coração transborda neste momento de muito amor. O melhor da vida está sempre por vir. A realização de sonhos. A conquista de amigos. O encontro de um amor. E muitos outros momentos felizes e mágicos que são esperados com anseio. E que ao acontecerem, ficarão marcados em toda a sua trajetória. E para completar este momento de sonho, ansiedade, adrenalina, emoção e realização, convido a estrela desta noite para receber o nosso carinho. Todos de pé e uma grande salva de palmas. Vamos receber Karen! Karen! Aí, uma grande salva de palmas para a nossa militante. Com muita alegria, recebemos a Karen no nosso meio. Você, Karen, pode sonhar, você pode criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas, lembre-se, sempre precisará de Deus e de pessoas especiais como estas que estão aqui para tornar o seu sonho em realidade. E você, Karen, pode contar com cada uma delas em sua vida daqui para frente. Algumas emoções acontecem. Às vezes, poucas vezes na vida. Porém, o seu esplendor se eterniza com o tempo. Às vezes, é preciso esperar por 15 anos para vivenciar e sentir uma emoção promovida por uma data feliz e especial que marcará com eternas lembranças as páginas da sua vida. que para sempre estarão guardadas no profundo do coração. Hoje, uma nova mulher se forma de uma pequena criança. Os tempos de boneca se passaram e chegou o tempo de ter uma vida real. Trocando as fantasias de criança que ficam a partir de hoje em sua memória e se transformando numa bela mulher. para ter uma vida feliz e cheia de realizações. Este momento é um momento muito importante porque a moça que recebe esse sapato ela já está pronta para sozinha dar os seus próprios passos. Pode tomar as suas próprias decisões. Esse é o primeiro significado da troca dos sapatos. Um segundo também muito importante é que os sapatos eles tornam-se sinalizadores sociais. Símbolo de passagem. Eles representam a passagem para a nobreza da vida adulta. Usar o salto alto significa que ela se tornou adulta. e aí então ela deixa a boneca e entrega a boneca para a criança porque a boneca que a Stephanie recebeu é símbolo da passagem da menina que a Karen deixou de ser para a mulher que ela vai ser de agora em diante. A boneca representa a ideologia da propagação da família. brincar de boneca brincar de casinha a entrega dessa boneca simboliza que a Karen está deixando a infância para trás aceitando os novos conceitos morais de mulher e futuramente quem sabe de esposa e mãe. Uma salva de palmas para essa nova mulher que surge a Karen para que você possa se lembrar que nunca estará sozinha e que sempre estará protegida você receberá agora do seu pai uma del para que você possa se lembrar Viva Cali!